O espírito que vai nascer fica preso ao ventre de sua mãe durante a gravidez? Será que a gente fica preso, amarradinho lá dentro da barriga da nossa mãe? Tem que ficar dormindo junto com o corpo. Tem que ficar lá quietinho. Será que o espírito está lá assim, preso? Vamos ver agora a resposta dessa pergunta que vem justamente no slide número 8. É a pergunta que vai levar a resposta. Vamos ver o slide 8 agora? Você vai acompanhar o que Kardec quer saber. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Ele está lá ou ele está dormindo que nem o corpinho lá que está sendo criado, crescendo? Nesse intervalo que vai entre a concepção, que é a união do espermatozoide com o óvulo, e o nascimento do corpo vivo, o que acontece com o espírito? Ele fica grudado na barriga da mãe dele, ele pode andar, ele pode sair, ou ele tem que ficar ali tomando conta e vendo as células se organizarem? É a pergunta que Kardec faz e nós já vamos para a resposta. Vamos lá? É o slide seguinte. Mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Ele não está preso. Ele poderá ter mais ou menos lucidez, ele terá mais ou menos capacidades, como foi a pergunta. A pergunta que nós fizemos é justamente sobre faculdades. Ele terá mais ou menos faculdades de acordo com a época da gravidez, porque ele ainda não está encarnado totalmente, ele está vinculado. Continua no próximo slide. Isso. Nesse intervalo, o seu estado, o estado do espírito, é parecido ao de um encarnado durante o sono do corpo. Aproximando-se o momento do nascimento, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrando na vida. Essa lembrança, mas essa lembrança lhe volta aos poucos a memória no seu estado de espírito. Então, veja só, no começo da gravidez, a ligação é muito tênue. O espírito pode sair, pode andar, pode ir para o plano espiritual, pode fazer um monte de coisas que a sua faculdade permita. Com o passar do tempo, quando o corpo vai ficando mais forte e as ligações mais intensas, o espírito vai entrando cada vez mais num estado de perturbação que antecede o nascimento. Quanto mais evoluído, porém, for o espírito, mais curto é esse momento da incapacidade. Ele continua lúcido e tomando decisões quase que até o próprio momento do nascimento. Mas, é claro, esses são espíritos muito mais avançados, muito mais elevados. Agora, os espíritos normais, os espíritos mais atrasados, eles vão perdendo essa noção à medida que as semanas vão se passando. Mas, enquanto eles não estão totalmente perturbados, eles podem ter faculdades ainda próprias deles como espíritos. E os espíritos fazem ainda essa comparação com o sono, que é como se o espírito entrasse nesse torpor, nesse estado de sono, como a gente sente, né? Que a gente vai sonhando, sonhando e vai perdendo a noção da realidade. É isso que acaba acontecendo.